Santos Neto, aqui você hoje no Sub-14. Qual é o teu objetivo aqui nesse campeonato? O meu objetivo é fazer um bom campeonato, fazer vários gols, né? Pra que o meu time possa sair campeão. Tu espera um dia você seguir a carreira de jogador? Com certeza, batalha todo dia. Sou bastante, tenho muita determinação naquilo que quero. E é isso, é o meu sonho. Tu estuda? Estou. Como é que tá lá no estudo? Rapaz, eu sou um aluno focado, né? Eu não tiro nota abaixo. E procuro sempre fazer o melhor de mim em qualquer coisa. Então tá bom, obrigado e boa sorte pra todos.